O que é isso? A continuação de Karate Kid de 1984 já está na sua segunda temporada e eu, como um grande fã da trilogia original, não podia deixar essa ficar de fora e é sobre Cobra Kai a sessão de hoje. Para sua curiosidade, Kai em japonês significa mar, oceano e reflete em seu significado a palavra imensidão. Eu confesso que fiquei um pouco receoso em falar sobre Cobra Kai no canal porque eu gosto tanto da série que fiquei com medo de deixar algo de fora quando escrevesse o roteiro. Mas lógico que eu entendi que falar sobre tudo seria muita arrogância minha. Então, eu fiz muito esforço para condensar o que eu penso ser mais relevante para o público em geral. Quem estava nos anos 80 sabe o sucesso que a trilogia original foi. Se lembra de ficar em cima de qualquer coisa tentando fazer o golpe da garça? Sonhava em ganhar uma briga com um valentão? Namorar uma mina gatinha? Imaginava viajar para o Japão e viver aventuras ao lado de um professor de Karate super gente boa e quem sabe abrir uma loja de bonsai com ele quando voltássemos. Bom, anos incríveis, década maravilhosa, tudo isso passou, certo? Nem tanto assim. Para começar vou esclarecer aqui que Karate Kid era sinônimo de aventura e drama. É isso mesmo que você ouviu. É um filme poético, filosófico, que passam várias mensagens positivas aos jovens. Tais como não desistir, superar obstáculos, superar medos, foco e fé. Ok, ok, sim, tem artes marciais porque usa o Karate como premissa para a superação do personagem. Mas o forte dessa trilogia não são as coreografias. Mais de 30 anos se passaram e agora os personagens voltaram a ter mais aventuras. Só que agora, aventura de adultos, com responsabilidades de adultos, com vidas em jogo. E aqui é um ponto a ser colocado como importante. Os personagens amadureceram com os fãs dos filmes e isso nos causa uma enorme empatia. Nos identificamos com eles agora, pelos seus fracassos e suas vitórias no mundo adulto. E quando vemos o personagem de Johnny, o lorinho marrento que enfrenta Daniel no torneio de Karate, completamente sem perspectivas de futuro, pensamos, caramba, isso poderia ter acontecido comigo? E agora, o que ele vai fazer para contornar essa situação? O cara ficou numa pior, não acompanhou o crescimento do filho, vive de bicos e por mais que ele tente fazer a coisa funcionar, sempre algo dá errado. Até que, por um acaso do destino, ele resolve reabrir o dojo Cobra Kai, que estava fechado desde 1989, ano de Karate Kid 3. Agora, do outro lado da moeda, temos Daniel Larusso, personagem protagonista da trilogia, que agora amadurecido, casado, com dois filhos e bem sucedido em seu empreendimento no ramo de venda de carros, não pratica mais Karate, apesar de usar sua fama de campeão em propagandas para vender mais carros. O Sr. Miyagi, seu mentor, morreu em 2011. No entanto, o personagem está presente por toda a nova história, seja nas lembranças de Daniel ou nas referências sobre ele vindas de outros personagens. Uma abordagem apropriadamente humana, como o próprio Ralph McEll relatou em entrevista. Nós não queríamos que o elemento humano da atração se perdesse e esse elemento realmente vem do Sr. Miyagi. Nós não estaríamos aqui sem a performance de Pat Morita naqueles filmes. O coração e a alma do universo Karate Kid são os ensinamentos do Sr. Miyagi. O que decidi destacar aqui, guerreiros e guerreiras, é a forma como a narrativa amadureceu. Acompanhe o meu raciocínio. Antes, na trilogia original, tínhamos a saga do herói bem definida. Um herói que era forçado a sair de seu mundo e, ao descobrir o novo mundo, passou a ter dificuldades e precisava, de todas as formas, superá-las e retomar ao seu estado inicial. Na série, não existe mais a inocência dos personagens. Hoje, eles têm seus traumas, seus limites e ainda guardam rancor do que houve há mais de 30 anos. Será que você não guarda algo assim dentro de você? Um rancor de alguém que te fez mal no passado? Rancor de um grupo de pessoas que te prejudicou? Passado é passado e você precisa superar, precisa perdoar, certo? Mas é fácil superar? É fácil perdoar? É nesse universo que cobra, cai e caminha. Acaba que não existe mais o bom e o mal. Todos têm seu lado positivo e seu lado negativo. Todos têm seus fantasmas. Todos têm seu momento de egoísmo, de arrependimento, de medo e de excessos. Uma abordagem humana para os dois protagonistas. Imaginem que Johnny tem um filho adolescente que ele não criou. Garoto que inicia a série muito rebelde. E se afeiçoa e começa a treinar Karatê com a única pessoa no planeta que Johnny não imaginou que isso fosse possível de acontecer. Imaginem o quão frustrado esse personagem se sente por não se fixar com nenhum amor, por sentir falta da única mulher que ele amou e a perdeu para Daniel. Imaginem agora Daniel revivendo seu passado com a abertura da escola de Karatê que infernizou sua vida, tendo que lidar com a sua filha namorando um Cobra Kai, lidando com a vitória dos Cobra Kai no famoso campeonato da cidade de Al Valley. E ainda equilibrar seu tempo com seu empreendimento e atenção para com sua esposa e seu filho caçula que vive num mundo virtual. Eu te recomendo veementemente essa série porque, além de tudo, uma sessão nostálgica de uma época que não volta mais é dada a nós todos. Amei os episódios em que os protagonistas conversam sobre Alison, a garota que foi motivo da briga entre os dois, chorei quando Daniel visita o túmulo do seu Miyagi e quando um dos ex-Cobra Kai está à beira da morte. Foi um episódio que dá um tapa na cara quando o personagem que está doente diz a Johnny que ele ainda pode mudar as coisas para com ele porque ele ainda tem uma coisa que ele não tem, que é tempo. E na manhã seguinte, o amigo desencarna. E se você achou que eu não ia falar de coreografia e se enganou, mesmo para os olhos experientes, é perceptível o esforço dos atores para melhorar sua performance na tela. E das coreografias também. Dei uma olhada nessa sequência do final da segunda temporada, quando o time Miyagi-Do enfrenta o time Cobra Kai. É isso aí, guerreiros e guerreiros. Essa foi a sessão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueça de acertar o direto aí nesse like e compartilhar ele com os teus amigos. Ah, e não te esquece também de comentar, falar sobre esse vídeo, falar sobre Cobra Kai, a opinião de vocês, a pergunta de vocês é muito importante para mim e vai ser um prazer responder. Ah, e se você quiser se tornar um apoiador, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo para vocês, o Apoia-se. Você pode doar quantias a partir de 5 reais ou quanto você puder. Assim você colabora comigo na produção de mais vídeos como esse e de conteúdos como esse. Muito obrigado pela sua audiência e pela paciência de todos vocês. A gente se vê na próxima sessão. Até lá! Tchau! 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 Tchau!